As vendas no comércio estão sendo motivo de comemoração para o setor. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que o ramo de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação foi o que mais apresentou crescimento. É que com o fim do trabalho em casa, as empresas voltaram a investir em objetos como pastas e mouses. Esse ano tem sido de melhora nas vendas do setor varejista. O acumulado soma 1,5% em 2023. A pesquisa mensal de comércio divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que apesar do crescimento geral ser pequeno, um dos quatro setores analisados está em ritmo mais acelerado. Enquanto a pandemia significou a parada total de alguns setores, foi a oportunidade que faltava para alavancar as vendas em outros. A Ana Ille faz parte dessa estatística. Ela passou a trabalhar gerenciando redes sociais e precisou comprar luz, microfone e outros equipamentos de informática e comunicação para atender os clientes. Eu comecei os investimentos. Comecei primeiro com o meu computador, que era o essencial, porque eu preciso fazer as programações. Aí logo em seguida veio as ring lights, que eu precisava fazer reuniões com os clientes e eu acho que a iluminação é extremamente importante. E aí com o passar do tempo, como foi melhorando a pandemia, eu fui fazendo atendimentos presenciais. E aí eu fui comprando as ring lights maiores para poder fazer os meus próprios vídeos, para os meus clientes acabarem conhecendo melhor o meu trabalho e eu me divulgar. E aí hoje eu consigo fazer um investimento muito maior. Então às vezes eu separo ali uns 20% para poder fazer os meus investimentos. Essa comerciante de Birigui, no interior de São Paulo, entrou no ramo poucos meses antes do início das restrições sanitárias da pandemia. Segundo ela, as vendas estão aquecidas desde então. Inicialmente a procura era por itens para quem estava trabalhando em casa. Agora a demanda alta vem das empresas. Com bom desempenho, ela e o sócio abriram uma nova loja. Dessa vez em Araçatuba, cidade vizinha, há menos de um mês e pretendem continuar investindo no segmento. A gente vem se desvinculando de um home office agora. Então essa crescente no mercado, eu acredito que também seja por conta do fim do home office. As empresas voltaram ali a atividade, então o uso de materiais de escritório de informática, ele tende a aumentar mesmo por conta desse aumento do cotidiano ali das empresas mesmo. Outros fatores que contribuíram para o aumento nas vendas do setor foram a estabilização do dólar e as mudanças das tributações da exportação. A importação desses produtos de tecnologia da informação fica com preço mais acessível. Aí também já aproveita isto e compra, o pessoal aqui do Brasil compra isto, porque também precisa no dia a dia nos escritórios. Uma outra questão também que influencia é a tributação para a exportação. Logo o oferecimento interno aumenta e aí com essa demanda maior, isso ajuda com que o preço fique melhor internamente. Mas a expectativa é que até o final do ano isso mantenha nessa crescente.